Como é definido o reajuste para os medicamentos? Eles vão pegar o IPCA e aplica sobre o remédio. Esse IPCA, essa variação positiva, ela pega o IPCA, a participação no mercado da indústria farmacêutica, e pega também a produtividade. O reajuste dos medicamentos é de 4,5%. É um aumento anual definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, mas não é automático ou imediato. As farmácias têm autonomia para escolher a aplicação de uma só vez ou de forma gradual. No estado onde não tem aumento de ICMS, a farmácia não vai pagar mais para o governo. Então, teoricamente, ela vai ter um lucro maior. Nos estados que o ICMS é maior, significa que o aumento que ela aplicar, como o ICMS é maior, ela vai recolher mais para o governo. O Ministério da Saúde informou que o reajuste de 4,5% em 2024 é o menor dos últimos quatro anos. Em 2022, esse percentual chegou a quase 11%, considerado extremamente alto. Ao definir um teto máximo de reajuste, o governo tenta evitar aumentos abusivos nas farmácias. Os idosos que precisam tomar medicamentos controlados quase todos os dias são os mais prejudicados com o novo reajuste. Para quem ganha um salário mínimo, é muito caro. Eu acho que é um absurdo para nós. Tem pessoas que têm problema com pressão, diabetes, outras com morbidade. E o que fica para comer? Além do reajuste anual, o preço do medicamento também aumenta por causa do ICMS. Por isso, em alguns estados, o aumento é duplo. O ICMS para medicamentos subiu em 11 estados, como Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Bahia, Sergipe e Goiás. No Piauí, não deve ocorrer um aumento duplo no preço dos remédios. Isso é muito bom para o Piauí esse ano, porque nós temos o menor aumento desde 2019, 4,5%. Nós tivemos anos que já tivemos aumento de 10,5%. Então, quer dizer, é um aumento razoável. Enİa é um aumento razoável para o Breno. party no Piauí, não deve ocorrer o grupo. É um aumento razoável para o Breno.